O Universo das Telas, analisando filmes e séries, chamando o livro de um monte de tralha, eu consegui capturar uma ideia que pelo jeito muita gente deixou pra lá. O cinema começou a explorar aquela situação, tecnologia e espírito humano. Mas era visível que a grande sequência de palavrões e situações absurdas, com pessoas comendo casca de abacaxi, outros quase se amarrando em capô de carro em alto velocidade. É um verdadeiro filmácio, um cinemácio com pipoca. É uma caverna, Arnold Schwarzenegger, que estava ainda vivendo consideravelmente os brilhos do ótimo Conan Kubicki. E o quinto, quem diria, foi pela família e pelos bons costumes. John Rambo, agora é um veterano, que só quer mesmo é ficar cuidando do seu rancho e enlouquecendo com a sua jovem sobrinha. Que fez ele voltar a acreditar, mais do que nunca, que a inocência tem o seu poder e que o bem tem mais espaço ainda, mesmo no coração de um soldado que busca a paz. Mas é John Rambo. Se ele não procura a guerra, a guerra procura ele. A sua sobrinha decide ir atrás do pai, que está lá no México. E um forte drama é jogado na cara dela, sem dó e nem piedade. Posterior, ela se envolve com o submundo da prostituição. O tema vai ficando cada vez mais e mais pesado. Rambo, é claro, pega aí as suas pílulas, porque ele demonstra assim o fator da idade, né? E vai atrás da sobrinha. Se dá muito mal na primeira, mas na segunda mostra do que ele é feito. Mas infelizmente o desfecho é mais desgraçado do que pode se imaginar. Sim, tudo estava se dirigindo para um tremendo filmaço. Até que, sim. No final, o filme dá uma decepcionada. Uma grande batalha ocorre na fazenda de John Rambo, onde ele usa todas as suas técnicas, né? De soldado especial, de tropa de elite, que ele foi na mal fadada guerra do Vietnã. Mas infelizmente, esse combate, pessoal, é muito acelerado. Ele é muito rápido. Toca uma musiquinha de fundo desnecessária. E quando termina, o John Rambo lança de novo a sua frase de amor, de bem, de prosperidade, de maldade no mundo. Mas o filme termina de forma abrupta. Se não fosse tão acelerado. Esse combate que tinha tudo para ter sido ótimo na fazenda. E o final ter sido mais emocionante. Ele sentado numa cadeira de balanço com o sol ao fundo. Que lindo. Mas pena que tudo isso é muito rápido. O filme perde, posso dizer, o ótimo clima que vinha fazendo. Mas não dá aí para deixar de dar aí uma nota até que interessante. Não deixa de ser um filme caprichado e novo, com uma cara nova, em meio a tanto CGI e tanto filme que tu já sabe início, meio e fim. Só vou lamentar porque fica o ponto de interrogação. Que será que John Rambo fez naquela cadeira de balanço? Se foi ou ficou? Eu espero que tenha ficado. E que dessa vez não demore muito, quem sabe, para fazer mais um Sim Rambo. Se é que sobrou alguém na família dele. Mas está lá os cavalos. Quem sabe pelos cavalos e pelas vacas ele queira fazer uma vingança. O clima está muito bom do filme. Um drama profundo e forte. Mas o final, repito, dá uma acelerada desnecessária. John Rambo, parte 5, até o fim. Não sei se foi, mas o fim podia ter sido um pouquinho mais esticado. Eu tenho um vídeo aí falando várias dicas que eu dou de filmes do Stallone, bem como da franquia Rock e da franquia Rambo. Indico você assistir esses dois filmes. Conheço minha obra aí, Zorgan Wolder, A Redenção. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus